Parece que você sente o cheiro de bebidas de longe Sabe que eu tô fraco aí que entra seu nome na tela do celular Perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta A palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra que já tá curtindo Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra que já tá curtindo Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta A palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra que já tá curtindo Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra que já tá curtindo É que vale a pena, 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 vale a pena